E aqui no estúdio do nosso Balanço Geral, eu tenho o prazer de receber a reitora da Unesc, presidente da CAF, Luciane Sereta. Magnífica reitora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao BG. Muito boa tarde, Eliane. Dia intenso ontem na universidade, com o retorno das aulas, como é que foi? Dá um panorama pra gente de como é que foi essa recepção dos calouros, dos veteranos. A recepção dos calouros e dos veteranos da Unesc é sempre um momento indescritível, porque se passa alguns meses organizando a universidade do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista da infraestrutura para que esses estudantes sejam muito bem acolhidos e tenham ali a melhor experiência formativa. Então, tê-los de retorno no primeiro dia, como foi ontem, é indescritível, é um momento fantástico. Agora, a universidade, a Unesc, está entre as 20 maiores universidades não estatais do Brasil. Como é que faz para manter esse patamar, investimentos em estrutura física, investimentos em qualidade do ensino? É realmente uma missão bem importante, reitora. Sem dúvida. Primeiro que a educação é a principal estratégia de transformação das pessoas. Logo, fazer a gestão de uma universidade como a nossa, com mais de 16 mil estudantes chegando, como foi o caso de ontem, requer todo um cuidado, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista da excelência do processo formativo. Esses estudantes precisam concluir sua graduação, se inserirem no mundo do trabalho, fazendo efetivamente a diferença. E essa responsabilidade, ela é conduzida por um grande time. Então, talvez o maior talento da Unesc sejam as pessoas que a conduzem nos diferentes espaços que lá estão e que resultam, então, em posicionamentos como esse que você cita. Uma missão bem importante em aprimoramento com o público interno, os acadêmicos, colaboradores, mas tem todo o atendimento externo com a comunidade, que a Unesc está cada vez mais próxima das pessoas, da população e vocês têm ampliado os serviços, inclusive. Sem dúvida, a finalidade de uma universidade comunitária, para além da formação acadêmica, é justamente o impacto que ela pode gerar no cenário do seu território, do seu entorno. E a Unesc é uma instituição que nasceu há 55, vai fazer 56 anos, com esse objetivo de transformar o seu entorno, internacionalizada sim, mas trazendo estratégias para melhorar o desenvolvimento social e econômico da nossa região. E nós fazemos isso com muitos projetos de extensão nas comunidades, mas também com todos os atendimentos que fazemos internamente nas nossas clínicas da área da saúde, nos nossos espaços de formação de professores, nas nossas casas da cidadania com atendimento jurídico. Então, no nosso parque científico e tecnológico, com a prestação de serviços para os municípios, logo, a Unesc hoje, ela é um grande potencial e eu diria que um grande patrimônio da nossa região. E uma grande conquista para a Unesc, para as universidades comunitárias, a senhora também como presidente da ACAF, podemos falar do Universidade Gratuita, que inclusive o Unesc abre o ano letivo de 2024 ainda com vagas à disposição. Sim, a Universidade Gratuita teve o seu início no segundo semestre do ano passado, mostrou-se um programa muito exitoso, passou por ajustes a fim de que ele ficasse ainda mais justo e promovesse o acesso daqueles estudantes que realmente precisam estar na universidade por meio do benefício de um programa do governo do Estado. E passamos agora, então, hoje, abre o edital para novos estudantes que queiram ingressar, acessar esse benefício por meio do programa Universidade Gratuita. Temos aí 4 mil vagas disponíveis para os estudantes nesse ano de 2024 e estamos com uma expectativa muito grande da adesão dos estudantes e do quanto esses estudantes poderão, por meio da contrapartida em serviços, contribuir com a nossa região. A senhora esteve em missão nos Emirados Árabes, juntamente com uma comitiva catarinense, governador. Como é que foi essa experiência? O que deu para buscar dessa experiência nos Emirados Árabes? Do ponto de vista da experiência, eu diria que foi uma missão muito bem organizada, muito bem planejada e que se retorna com os objetivos previamente estabelecidos muito atingidos. Tanto do ponto de vista da apresentação do Estado de Santa Catarina e todos os seus potenciais para atrair investimentos do Emirados Árabes de Dubai e de Abu Dhabi, quanto das interações que fizemos no campo da educação com duas instituições universitárias daquele local. Os Emirados ficaram, os interlocutores com os quais dialogamos lá, ficaram impressionados com o potencial de Santa Catarina. A presença das diferentes entidades que compuseram a comitiva foi muito acertada. O presidente da Fiesc, o presidente da ACAF representando a educação, presidente da Assembleia Legislativa, governador do Estado, presidente da SC Parcerias, presidente da FECAM. Então, foi uma missão muito bem organizada, de modo que conferiu segurança para atrair investimentos. E retornamos capitaneando aí na área da educação, dois acordos internacionais com duas instituições importantes no Emirados. A ACAF não tinha acordos internacionais com Emirados Árabes, passa a ter a partir de então, fechando aí todo o planeta em todas as áreas do conhecimento. E também, do ponto de vista do desenvolvimento econômico do nosso Estado, as parcerias que se desenham a partir dessa missão, elas serão muito promissoras. E ao longo do tempo, se observará os resultados e o impacto da mesma. O 2024 está só começando, tenho certeza que a Unesc vai fazer parte de grandes projetos, como já faz, já fez até o momento, com décadas, levando um ensino e um trabalho de qualidade aqui para o nosso catarinense. Magnífica reitora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio do BG. Obrigada e sempre à disposição para trazer a boa informação à nossa sociedade, que a OQND faz também. Estamos aqui sempre à disposição também. Obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima oportunidade.